A Vale TV está aqui na Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo para conversar com o vereador Gustavo Fink, ele que apresentou um projeto do Bolsa Atleta e pela segunda vez consecutiva foi rejeitado. Fink, fala um pouquinho para a gente antes de falar sobre a votação, qual é o objetivo do Bolsa Atleta? O Bolsa Atleta é para fomentar a atividade esportiva no município de Novo Hamburgo. A gente recebe aqui no nosso gabinete, os outros vereadores também recebem essa demanda de apoio e incentivo aos jovens e às crianças que não têm hoje pelo poder público. Então, a Bolsa Atleta é um programa de incentivo à prática esportiva e também que essas crianças possam ter uma oportunidade de vida, porque a gente vê as crianças hoje envolvidas na drogadição, ficam em casa mexendo no celular dos pais e não têm uma atividade esportiva. Então, aquela criança lá do bairro que não tem como pegar um ônibus para ir até um clube ou para ir em uma competição fora do estado ou fora da nossa região, a gente quer incentivar. Não é muita coisa, mas seria um início, um pontapé que a gente possa incentivar essa criança e mostrar que o esporte é saúde, que o esporte é uma filosofia de vida que a gente tem que passar para eles. Bom, Fink, e na prática como é que funciona esse subsídio? A gente deixou bem aberto que o governo possa administrar, o legislativo não pode intervir da maneira que o executivo possa trabalhar. Então, a gente colocou que seriam administrados pelo poder público, pelo executivo e que os recursos sairiam do fundo do esporte. E várias alternativas de fomento também ao fundo do esporte. O município vai definir quantas bolsas vai dar e se vai dar. Se não tiver dinheiro no caixa, não vai dar, mas o programa estará apto a receber essa demanda. Então, o governo vai definir quanto de recurso vai destinar no fundo e quanto será o valor de cada bolsa. Poderá ter ainda cronogramas de investimentos. Poderíamos ter a bolsa A, B e C por etapas. Para uma criança até 10 anos pode receber R$100 por mês, por exemplo. E um atleta de ponta pode receber até R$1.000. ou um incentivo para uma atividade só, vai disputar um mundial, pode receber uma bolsa única, uma parcela única. Então, o governo pode administrar. Só queríamos criar aqui dentro uma ferramenta de incentivo à prática esportiva e que o governo possa administrar da melhor forma possível. Agora, Márcio, pela segunda vez foi rejeitado, mas conta a história da tramitação desse projeto, Fink. Isso, desde 2021 a gente vem colocando esse projeto e falando da importância do projeto. Mas sempre a gente consegue, a gente barra na oposição e na situação aqui na Câmara de Vereadores e não é pela qualidade de um projeto. Todos os vereadores entendem da importância de um projeto de fomento à atividade esportiva que vai diminuir as filas dos postos de saúde, que vai diminuir a aquisição de mais médicos para poder tratar, inclusive, problemas psicológicos, onde as crianças, hoje, jovens, estão indo para a drogadição. Se nós não incentivarmos a prática esportiva do jovem, nós vamos perder mais jovens para a drogadição. Hoje, a gente vê cada vez mais novas, as pessoas estão morrendo, porque se envolvem com coisas erradas e o esporte vai mostrar o caminho certo. Nós temos agora a segunda votação na casa, no dia de hoje. Esperamos que os parlamentares possam entender a importância de aprovar esse projeto e que a gente saia vitorioso no dia de hoje. Obrigado, Fink. Muito obrigado. Estou sempre à disposição aqui para falar de coisas boas para a cidade de Novo Hamburgo. Obrigado. 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 Obrigado.